Vamos abrir o Livro de Deus, o Evangelho do Nosso Salvador, escrito pelo Evangelista João. É o quarto Evangelho, é também o quarto livro do Novo Testamento. O Evangelho do Nosso Salvador, escrito pelo Evangelista João, capítulo 8. Estaremos lendo o versículo de número 44, inicialmente. Depois, segundo o estudo da palavra, nesta oportunidade, que conforme o Espírito Santo for nos influenciar, estaremos lendo outras referências na palavra de Deus. Está escrito assim no texto sagrado, o Nosso Salvador falando. Ele está falando a uma classe de pessoas que havia, na época que o Nosso Salvador estava aqui, nessa terra, em carne. E Ele está falando para essa classe de pessoas. E a partir daqui, nós vamos aprender muito acerca desse ensinamento, acerca desse tema, que a nossa vida poderá melhorar muito e em muitas áreas, que nós também, em nome de Jesus, poderemos ajudar outras pessoas em muitos assuntos relacionados àquilo. Está escrito assim, João 8, 44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Nele quem? No diabo, Belial, o inimigo do ser humano. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e sai da mentira. Os que puderem e quiserem, pode tomar o atento. E os que não continuem de pé comigo. Fique à vontade cada um dos servos e servas de Deus. Esse texto no qual acabamos de ler, está falando acerca de algo que todo ser humano já enfrentou, enfrenta ou enfrentará um dia na sua vida, em alguma área da sua vida. Todo ser humano, independente da idade que ele tem, ou que ela tenha, um dia já enfrentou, ou está enfrentando, ou enfrentará. Então, é de fundamental importância que todos nós possamos estar muito atentos a esse estudo, a essa palavra, porque assim, através do conhecimento da palavra, nós poderemos nos livrar de muitos laços beliânicos e muitas astutas ciladas do inimigo. A questão que todo ser humano, às vezes, já enfrentou, ou está enfrentando, ou vai enfrentar, se chama mentira. Como a mentira pode fazer mal a uma pessoa? A mentira é tão maléfica. A mentira é tão danosa. A mentira é algo tão venenoso que o nosso Salvador afirma nesse texto que o pai dela, o pai da mentira, que é o contrário da verdade, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é delial. O pai da mentira é o inimigo do ser humano. Enquanto Deus é a verdade e o pai da verdade, enquanto Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como leu o nosso irmão aqui na leitura introdutória, e ele afirma, na leitura de João 14, no versículo 6, ele diz que ele é a verdade, ele é o caminho e a vida, e ninguém pode ir a Deus a não ser por ele. Belial é enganador, mentiroso, hipócrita, falso, e é o pai da mentira. E é importante nós notarmos logo inicialmente que todos os males que afligem a humanidade, todos, note bem, atente bem aqui para mim, olhe bem para a minha parte para não perder nada, todos os males que afligem a vida do ser humano, as minhas lutas, as suas, alguma dificuldade que às vezes se torna até crônica humanamente, que só em Deus nós podemos encontrar a solução, lá na raiz de qualquer problema, pode investigar, tem uma mentira envolvida. Para roubar, envolve-se uma mentira, para enganar o companheiro ou a companheira, para praticar uma traição, envolve a mentira, para dar carote, comprar e não pagar, envolve a mentira, para armar uma cilada para alguém, envolve a mentira, o primeiro casal da face da terra, para ser enganado, Belial usou uma mentira, para enganar a nossa irmã Eva. Mentira é algo que todos nós devemos estar muito atentos com ela e quando ela se apresentar na nossa vida, que todos nós possamos repreendê-la, eliminá-la, pisar nela e não deixar ela crescer. E geralmente, ela não começa de uma vez grande, ela começa pequenininha, aparentemente vai ficar pequenininha. Mas depois de uma mentirinha pequena, para sustentar essa mentirinha pequena, do tamanho dessa caneta que está na minha mão, vai precisar de uma mentira maior, do tamanho da caixa de caneta. Depois vai precisar de uma mentira do tamanho de um farro que vem cheio de caixa de caneta e assim por diante. Um abismo chama o outro. E eu quero meditar com os irmãos, com a ajuda e na dependência do Espírito Santo, sobre as maiores mentiras de Belial, sobre as maiores mentiras do inimigo, da humanidade. E ele tem tentado, em alguma dessas, ou com mais de uma, prejudicar a minha e a sua vida. Então estejamos atentos com isso. A primeira grande mentira que Belial usa, e às vezes consegue enganar fortemente uma pessoa. A primeira mentira é, ele diz assim, usando uma pessoa, é claro. Porque Belial, o inimigo, diálogo, ele não pode agir na nossa vida de maneira física. Ele não vai se apresentar fisicamente sendo ele. Ele sempre vai usar um outro ser humano, uma outra pessoa, que não está em vigilância, que não está com seus olhos voltados para a palavra de Deus, para o Evangelho, para a nova aliança, e atento para o que está escrito e para o que está acontecendo. Então a primeira grande mentira que ele vai usar sempre para tentar nos enganar. A primeira grande mentira é, toda amizade é boa. Observe, Belial. A primeira grande mentira de Belial é, toda amizade é boa. Não importa com quem, amizade é coisa boa. E é mentira. Vamos ler, no livro de Deus, na primeira carta, os irmãos podem ficar como estão, na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, no capítulo de número 15. e o versículo de número 33. Primeiro aos coríntios, capítulo de número 15, e o versículo 33. Está dizendo assim, a palavra de Deus. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Vou ler uma vez mais. não vos engane, as más companhias estragam os bons costumes. Essa é uma tradução que eu acabei de ler. Vou ler agora, numa outra tradução, mais conhecida como a corrigida. o mesmo texto, o versículo 33. Não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. escritos. Então, estejamos atentos e vigilantes conosco, pessoalmente, e com as pessoas que a gente ama e que a gente puder aconselhar, orientar, os nossos filhos, amigos, irmãos, e assim por diante. Não é todas as amizades que são boas. O livro de Deus nos orienta que, pelos frutos, se conhece a árvore. Não tem possibilidade de uma árvore mar, de uma árvore espinhosa. Por exemplo, quem já morou na rosa, como eu, conhece uma planta chamada loupeira. Conhece cada outra planta chamada juá. Não tem jeito de uma dessas plantas produzir uma fruta boa, uma fruta saborosa, como a laranja, como a manga, como um gato de uva. Não tem possibilidade. Por quê? Porque são árvores da linha. São árvores que produzem frutos que não são bons para a nossa vida. Se a gente comer, a gente vai ter consequências ruins para a nossa saúde. Por outro lado, se a gente procurar em um pé de manga ou um pé de goiaba, que é muito encontrado em todos nós fazemos, e algumas pessoas têm até na cidade, têm na sua casa, nós também não vamos encontrar nessas árvores boas algum fruto ruim que faz mal para a saúde. São frutos bons que nos alimentam, que faz bem, e é doce, é saboroso. E falando em doce, coisa doce, a gente fica alegre, igual menino em pasta de doce. É só alegria, coisa boa. Agora, note, se nós estivermos envolvidos com más companhias, com más amizades, querendo ou não, às vezes, nós não queremos praticar algo errado que aquelas más amizades, que aquelas boas, aquelas más companhias queiram fazer, mesmo que a gente não queira, a sociedade, todas as pessoas de bem, vão olhar para nós e vão dizer aquele ou aquela que é da mesma linha daquelas pessoas. Se a gente andar com uma pessoa que tem o hábito de enganar, de extorquir, de assaltar, nós vamos ser taxados como essas pessoas. Se nós andarmos com pessoas que usam drogas ilícitas, que usam práticas que fazem mal à família, que só vivem no caminho que não faz bem às famílias, provavelmente, em pouco tempo, nós vamos estar caminhando com essas pessoas para o mesmo caminho errado. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode cair por terra. A palavra contida aqui no livro de Deus, conhecida como Bíblia, esse livro é um livro santo e fechado, ele é apenas um livro, o livro mais vendido da face da terra. É esse, chama a Bíblia Sagrada. fechado, é um livro. Aberto é um livro sagrado e dentro dele contém a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. E a palavra de Deus diz, as más companhias corrompem os bons costumes. E nós estamos vendo as pessoas aqui que já tem quanto mais anos de vida, até os jovens sabem disso, mas quanto mais anos de vida a gente vai vivendo e vai olhando e vai acompanhando na nossa própria parentela, nos amigos, na vizinhança, nós estamos percebendo as pessoas que andam com as pessoas mais respeitosas, as pessoas que honram pai e mãe, as pessoas que têm gratidão, as pessoas que são trabalhadoras, as pessoas que são corretas com os pais, as pessoas que respeitam os mais velhos, as pessoas que têm coragem de operar e trabalhar, as pessoas que não ficam só explorando como são a pessoa que tem ação para o lado bem, quanto mais a gente anda com essas pessoas, homens e mulheres, em determinada idade, a gente vai ficando mais parecido com eles, a gente vai recebendo aquela influência e quando tem a pessoa que se derram, mas tu está parecendo lá, tu está parecendo, que coisa boa quando essa influência é positiva. Mas também de outro lado, quando a gente começa a andar com pessoas que só praticam o erro, não respeita as pessoas mais velhas, manda papai e mamãe tomarem aquele lugar, não respeita ninguém, se o pai ou a mãe, uma avó, uma avó, uma tia, alguém de bem, alguém que tem amor, alguém que está cuidando, às vezes dando até o alimento, se temer nas mãos, for corrigir, eles querem até atendir e nós estamos vendo isso, eles querem a cada dia nos noticiários, na TV e até perto de nós por causa das más companhias. Podem investigar, que eles não estavam andando com pessoas que são do bem, eles não estavam andando com pessoas que respeitam pai e mãe, eles não estavam andando com pessoas que respeitam, acreditam e obedecem o livro de Deus. Então, primeira grande mentira, primeira grande fala de Belial do inimigo está desmascarada agora, não é verdade que toda amizade é boa, não é verdade, devemos saber escolher, não é qualquer pessoa ou não, não é qualquer tipo de amizade, porque o ser humano, todos nós, somos influenciáveis. Existem dois padres sérios que valem para a minha vida e para a sua vida, para todo ser humano. Ou nós estamos no time que influencia ou nós estamos no time que é influenciado. Não existe meio-terno. Ah, não, eu vou andar no meio deles, mas eu vou ficar assim, você sabe o que é, você não serve o Dano Lourenço, estilo mineirinho, só não come e quer, não faz a tágua, não faz a coisa errada, é para quem que quer. Não consegue, não tem possibilidade, não. Ou tu é do grupo que influencia ou é influenciado. Traduzindo, quem é do grupo que influencia? São homens e mulheres, moços e moças, independente da sua idade cronológica, são pessoas que podem aproximar de quem seja a pessoa do bem ou do mal, do caminho correto ou do caminho equivocado, essa pessoa sempre vai conversar com essas pessoas já querendo saber qual que é a visão dela de vida, qual que é a visão dela sobre Deus, qual que é a visão sobre papai e mamãe e o que ela pensa na vida. Se essa pessoa é uma pessoa que confere com o projeto de Deus, honrar papai e mãe, respeitar, ser trabalhador, honesto, verdadeiro, ótimo, vai unir e eles vão crescer juntos e um vai estar influenciando o outro. Se perceber que essas pessoas não estão comprometidas com a palavra de Deus, já vai convidando, querendo trazer do lado do evangelho, da palavra e vai observando. Se aquela pessoa começar a dar crédito, começar a se abrir para a palavra, não interessa quem for, pode ser a pior pessoa da humanidade, mas que começar a dar o visto. Que essa pessoa cristão, essa pessoa cristã, homem e mulher, vai sempre querer passar para outra pessoa o que fez bem, faz bem com a vida dela. E sabe que se essa pessoa, por pior que seja, vir para a palavra de Deus, vir para a lavagem da palavra, que a palavra, nesse sentido, no sentido tipológico, ela tem uma interpretação como água. E ela, como água, nesse sentido, nos lava e vai tirando tudo que não confere com o projeto de Deus. E quando nós permanecermos na água limpa, tudo que é sujo, o que é nó, o que é manjo, vai saindo da minha vida e da sua vida. É assim que a palavra de Deus ensina e a gente vai observando. Se percebeu que aquela pessoa não quer o caminho certo, não quer vir para a palavra, essa pessoa vai dizer, então, nós não podemos andar junto. Nós não podemos ir para a festa junto. Nós não vamos para a festa junto. Não vou então convidar a sua casa. não vou te convidar também para ir na minha casa. O dia que eu resolver e decidir se quiser vir andar comigo, junto com o projeto de Deus, nós poderemos caminhar porque aí vai ser muito bom para todos nós. Então, avançando. Primeira, grande mentira está desmascarada. Nem toda amizade é boa. Vamos saber escolher pessoas que querem caminhar na mesma direção do projeto de Deus. Honrar pai e mãe, honestidade, honrar e respeitar o pai velho e assim por diante. Segunda grande mentira do inimigo da humanidade. Ele costuma dizer que ele usando a boca de alguém vai dizer assim para a gente. ele já foi derrotado. Cristo já derrotou ele. Pode ficar tranquilo, você não precisa se prevenir, você não precisa orar, você não precisa tirar o tempo com Deus, você pode estar orando de acontecer qualquer coisa, naquele momento que você parou para orar, você pode interromper a sua oração e deixar exclusivo com Deus de fazer qualquer coisa. Nos preocupos, não. Você já pode derrotar, ele está debaixo dos pés do nosso Salvador, então você pode ficar tranquilo. Pode levar a sua vida de qualquer jeito. fique tranquilo. Ele já foi derrotado, ele não tem poder de fazer mal da parte de ninguém, ele não vai atingir você e a sua família, fique tranquilo, pode levar a sua vida de qualquer jeito. É outra mentira. É outra mentira. Por quê? Ele foi derrotado? Sim, foi. Só que ele ainda não foi lançado no laço de fogo, conhecido também como inferno. Ele ainda não foi lançado lá com os desobedientes a Deus e que acharam melhor dizer não a palavra do Evangelho, dizer não a nova aliança e se reconciliar com Deus. Ele ainda não foi lançado lá. E em Apocalipse, entre outras passagens, o apóstolo Paulo também escreveu que ele está agindo, influenciando pessoas, e está transmindo como leão procurando a quem possa estragar. então é uma grande mentira também quando alguém diz assim, não se preocupe não, não precisa nada disso, esse negócio de estar congregando, esse negócio de levar a vida cristã a sério, isso é tudo que vai ser piada, fique tranquilo, Jesus já venceu ele para fazer mais nada contra a gente. Não precisa mais de negócio de ler o livro de Deus, esse negócio de conhecer o Evangelho, orar, isso não. Cuidado, é mentira do Gabriel, usando a boca de alguém, porque ele só será totalmente aniquilado e não poderá fazer mais nem mal e nem influenciar alguém para o mal quando cumprisse Apocalipse 20, verso 11 a 15, Apocalipse 21, verso 8 e 22, verso 15. Aí ele será derrotado no grande dia do atento final, conhecido também como juízo final, e depois ele será lançado no inferno e junto com ele Apocalipse, junto com ele, o anticristo, junto com ele, todo ser humano que não quis receber a reconciliação com Deus através de Cristo, através do Evangelho. Então, mais uma mentira desmascarada de Belial, que pode levar a vida de qualquer jeito, que ele não pode fazer mal a ninguém mais que já foi derrotado no Calvário, que não pode levar de qualquer jeito. não. Vamos estar vigilantes, atentos, procurando a cada dia, vigiar, cuidar dos nossos, zelar, atentos com a Palavra. Quanto mais conhecermos a Palavra, quanto mais estivermos atentos nos cultos, nos momentos, mesmo sendo, como na casa da irmã Eunice, irmão Lúcia, sua família, tem um culto chamado culto de estrela, ou culto missionário nos mares. Isso é fundamental, porque, como está escrito, onde tiver dois ou mais reunidos no nome de Cristo, ele se faz presente. E o Espírito Santo move através da pregação da Palavra. E usa uma pessoa, usa outro, um irmão, uma irmã, e nós vamos ser identificados. Então, até nisso, nós podemos aprender e estarmos protegendo, protegendo a nossa família e fechando as brechas para Belial não entrar. Porque ele é oportunista. Ele fica ali, rodando, e tal, tem hora que parece até que ele está cochilando, mas quando surge uma brecha, ele entra. Então, vamos estar atentos. Outra mentira de Belial, que temos que estar atentos. O pecado é fácil de ser derrotado. Eu posso vencer só de mim. o pecado é fácil, pode vencer só de qualquer hora. É outra mentira. Não é fácil vencer o pecado assim no espalá de Deus. Porque é necessário uma mudança de vida. O pecado é vencido por mim, por ti, com uma mudança de vida. Tem que haver uma metamorfose. A palavra de Deus chega a chamar de um novo nascimento. Morre-se aquela velha natureza, aquela pessoa antes de conhecer o Evangelho, e então surge outra pessoa como? Nascida da palavra de Deus. Então, essa história de que o pecado é fácil de ser derrotado e que podemos vencê-lo sozinhos, é mentira também, Belial. é uma filada astuta, uma pegadinha para a gente levar na vida de qualquer jeito e vamos pecando, vamos qualquer hora que eu quiser, só instalar o dedo e vai estar tudo resolvido. Não é assim. É necessário tomar uma decisão, por exemplo, aconteceu comigo, cada um dos irmãos, os irmãos, tem a sua experiência própria com Deus, a sua caminhada e deve continuar atento. Vou falar um pouco da minha rapidamente. Fiz a minha decisão, conheci o Evangelho no ano de 82 quando o papai nos levou para congregar. O pastor da época, o pastor Antônio Pepperardi, no ano de 82, eu era adolescente, começamos a nossa caminhada. Muito bem, o que eu fiz? Eu dei um passo e entrei no Evangelho. Mas não significa que o Evangelho entrou em mim. Eu entrei no Evangelho e conheci, no Evangelho não tinha entrado em mim. Passou uns anos, muitos anos depois, eu comecei a conhecer o Evangelho. Tive um problema sério, como líder da religião na época, um pastor, um homem com título de pastor, mas sem o compromisso que o pastor precisa ter. Um dos compromissos básicos e verdadeiros de um pastor que tem compromisso com a palavra de Deus, ele tem que estar faltado naquele versículo, esse outro, de João capítulo 10. se for necessário, o bom pastor dá até a vida pelas ovelhas. Que maneira, pastor Indomar, que se dá a vida pelas ovelhas? Dedicando a sua vida ao ensino da congregação que está sob a sua responsabilidade. Dedicando a tirar dúvidas dos irmãos que estiverem estudando a palavra e é lógico que quem vai estudar começa a surgir alguma dúvida e eles querem perguntar. E um pastor que anima, um pastor que está disposto a dar a vida, é claro que ele vai estar todo dia estudando, buscando, dedicando para poder ajudar os irmãos de ter um máximo de resposta coerente com a palavra de Deus para estar ensinando, mostrando o caminho e ajudando essas pessoas a desenvolver, crescerem também na sua vida com Deus, na sua experiência própria, para nós também ter homens e mulheres que vão ajudar outras pessoas. Mas o que aconteceu comigo? Esse líder da época que eu estou dizendo, ele não aceitava fazer perguntas. Ele não aceitava a palavra pergunta. Se falasse para ele pé, porque já era coisa para ficar sisudo, para fechada. E aí, a gente já percebia aquele sorriso bonito sumia no rosto e a pessoa já ficava assim sisudo, parecendo bode embarcado. Quem já viu bode embarcado? entra no embarcador e já vai arrastando os pés desse trabalho. E quando chega na gaiola do caminhão, fica assim, parecendo que está com dor de dente. E quando a gente perguntava por que está escrito assim e por que não está acontecendo assim, ele já mudava a expressão ainda mais e parecia que o sorriso virava um rosto mar de um cão bravo. Mas a palavra de Deus não diz assim. Não é assim. Concluindo, isso me custou muito caro, eu tive que carregar por não ter o conhecimento na época completo da palavra e entender que é preciso perdoar para ser perdoado e que é melhor liberar perdão e aquela pessoa ter o seu acerto com Deus como está escrito amigando a pertença a Deus do que ficar carregando aquele vaso nas costas e disse um sábio copiando a escritura que está em provérbios mas ele disse de uma outra maneira ele disse que é a pessoa que não perdoa a pessoa que guarda mágoa que esconde aquilo no peito que fica guardando nutrindo aquilo é como tomar veneno em pequenas doses todos de um um pouquinho uma dosinha de veneno e esperar que a outra pessoa eu tomo uma xiquinha de veneno e ele vai morrer vai morrer passo de amanhã eu tomo mais um pouquinho de veneno esperando que o outro morra é dessa maneira que acontece com a pessoa que vai nutrindo alimentando ódio mágoa e não libera perdão quando eu aprendi isso minha vida melhorou muito porque eu liberei o perdão e seguia em frente com Deus e abriu meu coração como está em Apocalipse 3 versículo 20 um sentido duplo daquela palavra espiritual e secular para a nossa vida pessoal ei eu estou a porta e bato se abrir o coração a porta nesse sentido do coração eu entrarei morarei contigo se arei contigo farei morada e onde o nosso salvador mora o lugar melhora louvado seja o nome bendito do nosso salvador então nós vamos prosseguindo e deixando muito bem esclarecido para todos nós precisa dessa decisão na mudança de vida entrando no evangelho e a cada dia procurando está mais próximo na prática do dia a dia do que recomenda a palavra de Deus e vou dizendo não ao pecado vou tirando fora da minha vida do que não acontece com a palavra sabe o que vai acontecer o evangelho vai entrar dentro de nós na pessoa de Cristo na ação e na pessoa do Espírito Santo e vai modificando as nossas vidas vai lavando e vai tirando tudo que não confere e aí sabe o que que acontece teve uma outra coisa que um sábio disse copiando a escritura mude o mundo mudando primeiro você isso vale pra mim vale pra cada um a mudança do mundo começa de nós e a partir da nossa mudança da nossa restauração vai influenciando o nosso ambiente familiar depois a vizinhança escola faculdade congregação e assim por diante louvado seja o nome bendito do nosso salvador no final estaremos respondendo todas as perguntas que surgirem vão anotando para não esquecer por favor para nós estarmos respondendo e ajudando os irmãos outro ponto que belial mente muito quarto ponto que é uma grande mentira para enganar a muitos podemos agir sem pensar e fazer qualquer ação e escolher as reações depois grande mentira grande mentira que tem feito pessoas sofrerem amargamente as nossas ações hoje na nossa vida nós temos escolha porque nós lutamos ainda com o domínio delas que nós ainda não fizemos então nós temos como escolher o que nós vamos agir que passo nós vamos dar de que maneira nós vamos comportar com a família no projeto de namoro no projeto de tratamento no projeto de trabalho na escola em todo o sentido da vida enquanto nós não demos um passo enquanto nós não fizemos aquela ação está no seu domínio está no meu domínio mas a partir do momento que nós damos aquele passo fizemos aquela escolha se a escolha for conforme a palavra de Deus o Evangelho o Novo Testamento sabe o que vai acontecer tudo será bem sucedido bem sucedida bem aventurada bem aventurada mas se nós fizermos escolha ações que não conferem com o plano de Deus para o ser humano as reações depois não tem jeito de escolher um exemplo rápido para termos claro essa questão de analisarmos sobre as escolhas das nossas ações por exemplo uma pessoa vai montar uma empresa e não analisa com quem essa pessoa vai trabalhar e monta uma sociedade que já é algo delicado complicado sociedade é delicada complicada eu costumo dizer que sociedade é mais fácil entre marido e mulher é mais fácil tem mais possibilidade de dar certo se os dois tiveram o mesmo projeto vai ter porque provavelmente eles vão ter o interesse e até os filhos em se defender e se proteger mas sociedade fora de marido e mulher é muito delicada quem acontece essa pessoa faz a sociedade e escolhe aquela ação do início só que depois que a sociedade é feita e começa o andar da empresa essa pessoa não tem mais como controlar as reações que terão depois porque ela não terá como controlar o sócio ou a sócia não está no controle dela mais a possibilidade é antes de fazer a sociedade registrar a empresa depois que se regisse e começa a sociedade aquela pessoa vai ter o mesmo direito de opinar o mesmo direito de decidir o mesmo direito de fazer os investimentos daquela empresa e onde dois estão no volante provavelmente vai ter acidente onde os dois têm o poder de decisão chega um momento que não concorda como não tem uma liderança o que vai acontecer conflito e prejuízo para os dois então vamos estar atentos também com isso podemos agir sem pensar não porque se a gente agir sem pensar sem analisar as consequências depois não tem jeito temos que pensar é antes de agir e fazer a escolha de acordo com o projeto de Deus aí seremos bem sucedidos em todas as áreas da nossa vida quinto ponto quinta grande mentira de Belial podemos repetir o mesmo erro e as pessoas não vão perceber e nem falar de nós depois grande mentira gigantesca mentira de Belial meus irmãos se tem uma coisa que nós seres humanos todos nós temos dificuldade é esquecer os erros das outras pessoas principalmente erros repetidos os irmãos que são observadores vão lembrar comigo nesta hora de pelo menos um fato que tu conheces eu conheço muitos na vida pastoral a gente além de ter as nossas próprias experiências nossos erros da terra a gente acompanha muitas pessoas e os irmãos também sabem os irmãos tem família tem amigos os irmãos já notaram que quando uma pessoa comete um erro e com o passar do tempo repete esse erro as pessoas dizem assim fulano de tal é boa pessoa e tudo assim vai estar com a gente mas você tem um isso e isso e isso e isso e isso e o alvo da pessoa passa muito tempo e tal passa e passa mais tempo o filho dessa pessoa vai se apresentar para um trabalho para alguma coisa e vão pedir a referência e a sociedade diz assim essa pessoa esse rapaz essa moça é um aberto que moça maravilhosa que rapaz coisa boa e é uma coisa incrível porque o pai dele ou o pai dela a mãe dele a mãe dela e já trontou já fez isso e aquilo e sabe e ainda é toda a pessoa e no final é coisa boa maravilha esse rapaz essa moça é coisa boa nem era você assim que coisa o pai e a mãe mais aberto até o trem passa muitos anos o neto o neto da pessoa vai se apresentar para um concurso alguma coisa que vai concorrer tem alguém que conhece a história e vai pedir informação essa moça esse rapaz que beleza essa moça também uma pessoa maravilhosa nota 10 é responsável mas eu fico extrapolado nem é você assim porque o avô tem uma avó tem você lembra lá naquela rua escorrega lá vai um lembra lá no escorrega lá vai um naquela esquina escorrega lá vai um eu sei eu lembro coitadinho dele nem era para ser assim né aí o outro escorrega lá vai um é o Deus então amados e preciosos de Cristo não vamos cair nessa mentira que repetir o mesmo erro as pessoas vão esquecer e vai ficar numa boa e não vai comentar depois é mentira qualquer um de nós somos sujeitos a errar sim qualquer um de nós qualquer um agora nós temos a escolha depois de ter acontecido uma falha e eu já errei muito eu não posso espinar o nariz e daí o espaço com o espírito de Favão fica hum eu estou podendo eu sou fortesão sanção hum maravilha é melhor que todo mundo não erra não só que a hora que você examinado pelo espírito de Deus que sonda todos nós vai dizer é bem assim não é bem assim não é bem assim ai não me eu nós temos a possibilidade de escolher aconteceu o erro aconteceu pode acontecer qualquer um depois daquele erro nós temos duas escolhas claras nós podemos aprender com aquele erro e crescer e ajudar outras pessoas ou nós podemos querer ser muito melhor que os outros e não aprender com aquele erro e repetir E aí a consequência é mais cara É mais duro Então Qual que é a orientação Do nosso salvador para nós Nessa questão Ele falou várias vezes Para homens e mulheres Que precisou dele Foi até a ele pedindo misericórdia Ele disse Vá e não peces mais Quer dizer, vai não é demais A tua fé salvou A tua fé Te restaurou Então nós podemos E devemos aprender Com os nossos erros Crescer, não repeti-los E ainda passar Adiante a informação Que vai ajudar pessoas que a gente ama E pessoas que nos amam Glória ao nome do Senhor Sexta grande mentira Que Belial usa para enganar Muitos seres humanos E é sempre importante lembrarmos Que Belial O inimigo O diabo Ele não é inimigo Só das pessoas Que dizem Que declaram Que são cristãos Ou cristãos Como a maioria Não sabe a diferença Entre evangélico Crente, religioso e cristão A pessoa Eu sou crente Eu sou evangélico Ele não é inimigo Ele não é inimigo Só dessas pessoas Ele é inimigo De todos os seres humanos Ele não gosta De nenhum ser humano Uma coisa que Belial Não conhece Nunca vai fazer Por nenhum ser humano É amar Ele não ama Ele não gosta de ninguém O quanto mais ele puder Derrubar e destruir Tirar a pessoa Do plano de Deus Ele vai fazer Porque ele sabe que no final Os que não estiverem No plano de Deus Reconciliar com Deus Em Cristo Através da palavra Do evangelho Novo testamento A nova aliança Irão morar com ele Para sempre Então vamos estar Muito atentos Então A sexta mentira Que Belial Usa para enganar A muitos Se fizer Bem escondido Mesmo Ninguém Será Informado E ninguém Vai descobrir Nunca É a sexta Grande mentira De Belial Faça bem escondido Preparar Arrume Tem a patinha Arme Tem a mulher E arra E tal E tal E faça bem escondido Ninguém vai descobrir Ninguém vai ser informado É uma grande mentira Pode conferir No livro de Deus Em Eclesiastes 12 E versículo 14 Está escrito assim Porque Deus Há de trazer A juízo Todas as obras Até tudo Que está Encoberto Quer seja Bom Quer seja Mal Eclesiastes 12 e 14 Tem as profecias Que depois Cumpre E se aplica Para o nosso tempo Em Apocalipse Nada Ficará Encoberto E muitas Coisas Meus irmãos Muitas coisas Aqui mesmo Se descobre Muitas coisas Nem ficam Para esse dia Que tudo será descoberto Muitas coisas Descobrem aqui mesmo Os irmãos observam Que até as pessoas ricas Que as vezes pensam Não, a gente está por cima Da carne seca Com a gente Não acontece Pegar de jeito nenhum E eles fazem bem errado Vão para os estados Vão para outro país E aprontam E traem Vem Dão golpe Quando pensam que não Tem um Trabalhador De uma área Que para eles Quando fala É em paparazzi Para eles É a mesma coisa Que está falando Capeta Para os ricos Para os famosos Quando fala em paparazzi Para eles É como falar no capeta Porque Esses profissionais Fotógrafos Que trabalham Com fotos De filmagem Que são conhecidos Como paparazzi Eles Pedem Os ricos E os famosos Fazendo as coisas Que eles pensam Que estão escondidos Já pegavam a pessoa Até em ilha Escondidos Pensando que estava Tudo escondido E é importante Lembrar Que nós estamos Vivendo Na era Da tecnologia Absoluta Existem câmeras Nos celulares Existem câmeras Nas ruas No trânsito Nos prédios Na casa E nos papéis Que a gente não vê A olho nu Eles têm Uma potência Uma capacidade De vir aqui Lá do espaço E ver As nossas casas Nosso endereço O que está acontecendo Aqui embaixo Eles têm como Ver isso Eles têm como Capturar a imagem Então nós devemos Estar atentos Porque nesse tempo Que nós estamos vivendo Além de sabermos Que os olhos Do Senhor Tudo vê E nada dele Se pode esconder A interesse Os recursos Do ser humano Que está cada dia mais Crescendo E pegando As pessoas Em situações Que não gostaria Nenhum de nós De ser pego Então qual que é O melhor caminho Se é para fazer Escondido Não vou fazer Se é para armar Não fica tranquilo Vai ficar Chegando a dois Vamos dar só Aquela armadinha Jogo rápido É só uma vez Fica só uma vez Nós vamos arrumar E nós vamos seguir Que pegou menino E papo de doce Alec De bolas É só um golpe Ou só uma traidinha Mas é só uma traidinha Não tem que ir É só um pico de mel Depois a gente Não vai nessa não Diga não Diga não Porque tem consequências E depois Não será possível Arrumar Aquilo que já foi feito Alcança perdão Pastor Lindomar Alcança perdão Está escrito Se arrepender E deixar Alcança perdão Perdão em que sentido Perdão no sentido Fica o inferno Arrependeu Vem para o Salvador Alcança o perdão Não interessa o que fez Agora Existe outra coisa As consequências Não adianta pedir perdão Porque o perdão Acontece no sentido De estar livre De ir para o inferno Arrependeu e deixou Apagado Maravilha Isso não tem explicação humana Só ele que vai poder Explicar esse mistério Para nós um dia E vale para mim E vale para ti Agora as consequências Nós vamos ter que suportar depois Então vamos estar atentos E se falou que é escondido Se falou para enganar Seja papai e mamãe Seja companheiro Maravilha Esposo Irmão Amiga O amigo Falou que tem engano Falou que tem armação Falou Estou fora E te aconselho a não mexer Com isso Corre disso É bom Foge disso Agora essa pessoa Não quer ouvir Não quer você Tu se afasta E Deus Proverá Sétima mentira Grande Que Belial usa E tem enganado Muitas pessoas também Pode trair E não ajudar Os teus E Deus vai te tratar Igual os demais Pode trair Pode ser uma pessoa Daquela que vive Traindo Que não ajuda Que não coopera Com a sua família Não coopera com os teus Não coopera com o irmão Que estende a mão Pode ser ingrato Pode fazer justiça Que depois Deus vai te tratar Igual os outros Grande mentira Grande mentira E muitos Têm sofrido Amargamente Por causa disso Primeiro Timóteo 5.8 Está dizendo assim Pode conferir Marcar Aí no seu livro De Deus Primeiro Timóteo 5.8 Diz assim Mas se alguém Não cuida dos seus Que principalmente Dos da sua família Negou a fé E é melhor Do que o creme É pior que o livro Então note Pessoas que não gostam De cooperar Com a sua família Pessoas que não gostam De ajudar Papai e mamãe Podem pedir Podem instruir Às vezes é um filho Que tem mais maturidade Às vezes Até mais que o pai E a mãe Já vim se acontecer O filho Ou a filha Tem maturidade Amadureceu Aprendeu na escola da vida E às vezes Tem mais ruído Que o pai e a mãe No sentido Dos negócios Da administração Do cuidado Aí quer Mamãe Chega aqui Mamãe Deixa eu falar isso aqui Para a senhora Papai E honesta E às vezes Papai e mamãe Esturrando E eles O filho A filha Está querendo mostrar O projeto de Deus O caminho de Deus De uma maneira Serbente Pedindo a cooperativa E eles Não precisa Chega e dizer assim Aqui Nasci assim Eu vou morrer assim Se quiser assim Se quiser assim também Que misericórdia Nós nascemos assim Nascemos Nós não tinha escolha Família Parentela A gente não escolhe Você nasce nela Muito bem Agora A partir daí Todos nós Como pais Mães Filhos Irmãos Cunhados Primos Amigos Irmães Todos nós Podemos melhorar Podemos cooperar Depende da escolha Da disposição Se a gente Se a gente Infinar o nariz E dizer Eu nasci assim Eu morro assim Se quiser assim Se quiser assim Eu errei E não me enche o saco Não fale como é que eu faço E os alegórdia Onde é que a gente vai parar Olha o que a palavra Mas eu estou aberto Eu estou disposto Disposta A melhorar Aprender o certo O que é a palavra de Deus O que é a orientação Eu quero melhorar Eu quero arrumar isso Algumas pessoas Chegam ao ponto De sacatar A pessoa da sua família Pessoa que os ama Pessoa que quer o pé A gente está falando Porque quer o bem Tem pessoas Que se preocupam Que se olha E às vezes Você vai falar Uma coisa Qualquer um de nós Tentando corrigir Ou orientar Mostrar o livro de Deus E aquela pessoa Ir a sua família E a gente Manda tomar Naquele lugar E xinga E às vezes Quer até Atacar a pessoa Pessoa Não só ação dessa Só que a palavra de Deus Está dizendo Que esses Esses Não Serão Bem-sucedidos Então vamos estar atentos E cooperando Meus irmãos Todos nós Onde nós moramos Se moramos com papai e mamãe Se moramos Com alguém Que nos acolheu Se Tem alguém Estendendo a mão Vamos cooperar Vamos fazer aquilo Na medida do possível Para fazer a nossa parte E aí a casa A família Vai estar muito bem Outra grande mentira Que Belial Tem usado E enganado A muitos Posso derrotar Enganar Ou passar Os meus pais E os meus irmãos Passa para trás Do irmão O pai A mãe Alguém da família E dá aquele pé de rosto Pensando que depois Vai ser bem De serviço Pensando que depois Vai ficar bem Ou por causa de uma casa Ou por causa de um lote Ou por causa de gado Eu já vi Eu já vi isso acontecer Até ficar de gado Uma, duas, três vacas Que melhora a vida De ninguém Ninguém vai ficar rico Com isso Por causa de uma moto E assim por diante Um celular Um celular Pessoal A pessoa Mente Engana Passa para trás E pensa Que está podendo E pensa Vou ficar bem Com isso Não vai não Não vai não Tem consequência Então vamos estar Atentos Quando a gente Engana Alguém Principalmente As pessoas Que nos querem bem Principalmente Os nossos Isso Não fica impune Tem um lá em cima Todo poderoso Que escrevendo O apóstolo Paulo Deixou registrado Escrevendo aos efésios No capítulo 6 Ele disse Que nós Como filhos E todos nós Somos filhos Em um instante da vida Devemos honrar Pai e mãe Porque é o primeiro Mandamento Com promessa Para que te vá bem Para que seja Bem sucedido Louvado seja o nome Do Senhor Preciso correr Que o tempo Está Avançado Nona Mentira Grande De Belial Que tem Enganado A muitos Também E muitos Têm Sofrido Por isso Posso Dar calote A vontade E sempre Vai ter Alguém Para me ajudar E me estender A mão De novo É mentira Esse negócio Não pode Que se fez Não pode Que é mentira Pode dar crise Pode dar pit Pode dar xilique Cada família Fala de um jeito Pode dar xilique Eu morrer Eu tô fininho Eu vou morrer Quero morrer E pode ir aprontando Pode ir aprontando É mentira As pessoas Têm limite Papai Papai e mamãe É humano Também Têm limite Titinho Titia Bobó As pessoas Teres Um filho Filha Os filhos Também Têm limite Todos Os seres humanos Têm limite Irmão Amigo A pessoa Vai aprontando Vai aprontando Vai pisando na bola E não deixa Seja alguém Vai me dar a mão Seja alguém Vai passar a mãozinha Na minha cabeça E vai ficar Tudo por isso mesmo É mentira Muitos hoje Estão na sarjeta Porque acreditou Nessa mentira De velhão Muitos hoje Estão perdidos E jogados Nos peitos e valados Nos abrilhos Nas clínicas Jogados lá no canto E quando Tu vai investigar Lá no fundo No início Por que que foi Você discute muito Bateu O pai Mandou Para aquele lugar Chutou Quem Acorreu Chutou Quem deu comida Foi grato Ingrata Deu um calote Na prática Queimou Seu irmão Compraram E pagaram Uma, duas, dez vezes E diziam Eu não estou bem aqui Eu não preciso de ninguém Mentira Cuidado Nem sempre vai ter alguém A passar a mão na cabeça E apoiar E ajudar Nos nossos erros repetidos Muito cuidado A mentira de Belial Décimo Engano Décima mentira Que Belial Tem usado E enganar E tem enganado A muito O pecado Trai Sucesso E realização É mentira Alguns E principalmente Na mídia Quando as pessoas Vão fazer um teste Para modelos Para artistas Para trabalhar na mídia Na TV O rádio O lugar Que as câmeras Que estão lá E o pó Aqueles que estão lá Na liderança Fazendo teste Fique tranquilo É pecado Mas pecado Traz sucesso É pecado Mas pecado É que faz As pessoas Tirem para frente Se tu ficar muito Preocupado Preocupado Com esse negócio Ah não Papai e mamã Ensinou assim Ah não O livro de Deus Fala assim Fala com isso Deixa de ser chato Chata Deixa de ser careta Deixa de ser quadrado Deixa de ser dinossauro Deixa de ser cafona Deixa de ser Essa pessoa Antiga Essa cabecinha pequena Para com isso Aqui não tem negócio Negócio de papai e mamãe Ela diz Você que deu Não é que deu Nada disso Peca Porque nós que estamos pecando Nós estamos tendo sucesso Olha a altura Que a gente está Olha a posição Nós somos ricos Nós temos estamos Depois no final A gente pede perdão E pronto Aí o nosso Salvador Passa reto Passa borracha E pronto É mentira Porque muitos Nesse engano E nessa mentira Termina morrendo De overdose Termina perdidos Nesse caminhar E nessa mentira Não dá tempo De sair Partindo Para a conclusão Décima primeira Mentira E engano Que muitos Têm caído E têm sofrido Amargamente Posso errar Posso escarnecer A vontade Porque Deus Perdoa Todo tipo de pecado E no final Ele vai Me liberar É mentira E alguns Sistemas religiosos Por aí Alguns segmentos Sistemas religiosos Chegam a dizer Vai custar a vida Pode custar a vontade Vai para as baladas Vai para as reis Vai para as boatas Fica à vontade Custe tudo Depois do final Se tiver assim Já Vai ficar aí Se tiver mais Cabarrinho de tanquinho Se tiver mais Com tudo Arpadinho Em cima E tal Aí tudo bem E aí Pega aquela carcaça Faz uma sopa Faz uma canja E você toca a vida E perdão E tudo bem É mentira É mentira Gálatas 6, versículo 7 Diz assim Uma palavra séria Agora E bem aventurado Que em novo E obedece Ele diz assim Não é reino Deus não se deixa De ficar a interesse Quer dizer Deus não aceita chacota A pessoa que conhece a palavra Teve orientação De pai e mãe Teve orientação Dos avós Teve orientação De alguém Conhece a palavra Não quer saber Se não Eu vou É custe a vida E a minha música Agora vai dizer assim Tomei aí Tomei aí Tomei aí Tomei aí Tomei aí Tomei aí Tomei na fé Tudo Gálatas 6, 7 Deus não se deixa Escarnecer Tudo que o ser humano Semear Ele também Conherá Repito o que eu disse Lá No início Pode alcançar Perdão No sentido de Livramento do inferno Mas as consequências Da semeadura Vai correr Uma por uma Não adianta Depois vir chorando Mas volta por mim E volta por mim Me ajuda Muito bem Arrefebeu Amém Vai ter perdão Livra do inferno Porém A semeadura Vai vir Todinha Você vai ter que Conheir Vai ter que enfrentar Porque Deus Não se deixa Escarnecer Deus não é palhaço Deus não vai deixar Você pisar Papai e mamãe Pisar Seus avós Ser ignorante De qualquer jeito Com os mais velhos Dar todo tipo de colo E depois Ficar Tranquilo Nada disso Deus É justiça Penúltimo Grande engano E mentira De velha aula Agora sei Que cometi Todos os erros Todos os pecados E agora Sua vida Está perdida Acabou É o fim Também é mentira Uma pessoa Que não teve Ensinamento Não teve instrução Isso acontece Pessoas que não foram instruídas Não teve o privilégio De ser instruídas Por papai Ou por mamãe Isso acontece Pouco Mas acontece Tem pessoas Que foram criadas Nesse sentido Meio de sozinha Sozinha Sem instrução Sem ajuste Isso acontece Essas pessoas Não foram orientadas E aí Começaram muitos erros Muitos e muitos erros Repetidamente E a imperial Vem agora E alguém fala assim Tu já cometeu Todos os erros Agora sua vida Não tem mais jeito Pode esquecer Acabou Tu não tem mais solução É mentira Se a pessoa errou Mesmo que repetiu Muitos erros Mas ela não teve instrução Ela não soube Ela não teve oportunidade Ela tem uma agora Que está aberta Para todo ser humano Todos Todos Está escrito Porque todos Pecaram E destituídos Estão Da glória E da graça De Deus Mas Todos aqueles Que receberem O nosso Senhor Yeshua Ramachia Jesus O Messias Jesus Cristo E o contestar Publicamente O receber como salvador E estiver disposto A viver Segundo a sua palavra A pessoa orientação Está escrito Que Tudo que passou É passado E esse tudo Se faz novo Quem não teve orientação Não foi ensinado Não foi orientado E conhece agora Um de nós Para orientar e ajudar Independente da situação Que essa pessoa tiver Pode dizer para ele Para ela Tem jeito sim Para a sua vida Tem solução sim Para a sua vida Vamos Confirme em Cristo Que a sua vida Tem jeito sim Louvado seja o nome Do Senhor Último ponto Que é Também Décimo terceiro Ponto De grande mentira E engano de Belial E terminamos aqui O estudo Dessa oportunidade Não existe inferno Porque Deus é amor E ele não lançaria Ninguém No sofrimento Grande mentira Também Muitos Para justificar Sua vida De erro E continuar Repetindo Não Essa história De inferno Não existe Não Só existe o céu Inferno Não existe Deus é amor Ele não vai lançar Ninguém no sofrimento É grande mentira O nosso Salvador Falou A terra do inferno O livro de Deus Em muitos e muitos lugares Fala E eu quero Terminar Lendo com os irmãos O lugar Onde o nosso Salvador Relatou No final Das coisas Nos ensinando E revelou Os irmãos Está escrito Em Apocalipse 22 15 E 21 Verso 8 E a gente Termina aqui Para essas pessoas Que querem dizer Que não existe O inferno Mas Depois dessa passagem Você vai poder ajudar Muita gente Apocalipse 22 15 E Apocalipse 28 E Apocalipse 21 Verso 8 Está escrito assim Ficarão de fora Se ler o contexto Todo vai descobrir Ficarão de fora Do céu Os cães Os feiticeiros Os que prostituem Os homicidas Os idólatas E qualquer que ama Ou comete A mentira Agora Apocalipse 21 Verso 8 Continua Mas quanto aos covardes E aos incrédulos E os abomináveis E os homicidas E os fornicários E os feiticeiros E os idólatas E os mentirosos A sua parte Será No lago Que arde Com fogo E enxofre Que é A segunda Morte O inferno Existe E é para onde irá Os desobedientes Ao plano De Deus É lugar que irá Aquele que desonra Pai e mãe É lugar que vai Os desonestos Onde vai todos esses Que a lista aqui falou Que permanece Nessas práticas Qualquer um desses aqui Que se arrependerem E quiserem vir para Cristo A salvação A perdão A porta da salvação Está aberta para todos Ainda Enquanto a vida Tem esperança Tem possibilidade Mas os que permanecerem Nesses veros Nessas áreas aqui Que nós vemos a lista Não há outra alternativa É a palavra de Deus Que está dizendo E eu termino agora E vamos orar Dizendo Estava lendo Um e-mail Um dia desses E no e-mail Relatava a história De Cinco jovens Entre montas E rapazes E aqueles jovens Começando Com O seu pai Um dos pais Daquele jovem E assim Estavam saindo de carro Falando Nós vamos curtir a vida Nós vamos para a balada E não tem hora de voltar Papai E papai Não Disse a eles Não vão Você está tarde Você já bebeu Beber e dirigir Não é uma boa ideia Beber e dirigir Não funciona Fique em casa Outro dia Vocês vão E eles começaram A custir E a zombar Da cara Daquele pai E aí Quando o pai Percebeu Que não havia Outro jeito A mãe já estava Lá dentro chorando Porque ele já tinha pedido Também E percebeu Que não havia Mais possibilidade Eles já tinham Mais de 18 anos Já viviam Com seus recursos Mas mesmo assim Pai e mãe E o irmão Sabiam Que é o bem E disse Então meus filhos Vamos com Deus Toma cuidado Vamos com Deus E um lá dentro do veículo Conhecedor da palavra Que sabia Do projeto de Deus Estava lá dentro do carro E uma pessoa lá Diz assim Não tem vaga Para Deus Aqui dentro do carro Não Só que ele pôr O porta-malas E o e-mail Então continua E no final do e-mail Mostra várias fotos Aquele veículo Foi acometido Um grande acidente E ele Ficou todo destruído Em toda a sua parte Toda a lataria Todo o corpo Do veículo construído E o porta-malas Onde eles tinham colocado Muitas coisas ali Lanches Eles tinham planos De depois da festa Aí na beira do rio Acampar e tal Dentro do porta-malas Tinha uma cartela de ovos Nenhum ovo Foi quebrado Nenhum ovo Mas naquela palavra Foi uma palavra de mal Uma palavra maldita Alguém disse Não tem lugar Para Deus Ali dentro Não Se quiser Vai o porta-malas Todos que estavam Dentro do veículo Morreram Todos E o porta-malas Não teve nenhum problema E nenhum dos ovos Que estava na cartela Se quebrou Há uma grande lição Para todos nós aqui Se aquela pessoa Que estava ali dentro Conhecedora da palavra Se ela tivesse dito Por causa dessa palavra Eu não estou mais com você Eu iria Mas eu conheço O livro de Deus Eu conheço o evangelho Tu blasfemou Uma coisa É tu não obedecer Papai e mamãe As consequências Talvez Pode ser menor E talvez A gente escape com vida Mas agora Tu blasfemou Contra Deus Eu não vou mais Se aquela pessoa Tivesse dito O carro Ela teria Sido salva Mas mesmo Conhecendo a palavra Mesmo o papai e mamãe Terem ensinado Ela insistiu E foi com aquele jovem Que morreu Naquela situação Então meus irmãos Vamos permanecer Filhos e constantes Na palavra de Deus Atentos Para os ensinamentos Do nosso Salvador Vamos todos Estar de pé Orando Agradecendo E lembrando Que todas Essas mentiras Que bebe a aula Nós estando Atentos para elas Nós seremos bem sucedidos A nossa família Irá terem Os nossos amigos E todos Que a gente Pudermos dar Todos nós Em nome Do Senhor Jesus Irmãos Filhos Leve ao Senhor E oração Poderam Nós oramos Agradecidos Ao Senhor Poderam Muito obrigado Senhor Pela Tua palavra E eu quero te pedir Senhor Nesta hora Que o Senhor Esteja Pai Gravando O ensinamento Da Tua palavra Em cada um De nós Aqui E que o Senhor Esteja Nesta hora Com o Espírito Santo Sondando Pai Os corações De cada um De nós E nos ajudando Pai A não cair Em nenhuma Dessas Pidadas Librarem Não perdida Que nenhum De nós Caiando Senhor Nesta Espírito Federal Ajude Cada um De nós A nos melhorar Senhor Como pai Como marido Como esposa Como filho Como teto Como irmão Como amigo Como parente Como alguém Que tenha confiado Com Deus Ó Deus Nos ajude Cada um De nós A espada O Senhor Nos proteja Senhor Com a sua Palavra E nos Coloque Senhor Com o entendimento Coar Filhos Resicais Ó Deus Nos ajude Guarde A nossa Família A nossa Casa A nossa Vida Senhor Ajude Senhor A andar Sempre na Vida Verdade Da sinceridade Ó Deus Ó Deus Alcança Todos os nossos Filhos Papai Mamãe Os nossos Filhos Netos Os nossos Sobrinhos Os irmãos De Cristo Toda a congregação Aqui Senhor Os irmãos Também Que não puderam vir Alcança Senhor Cada um De eles E Alcança Senhor O De eles Virem Ó Deus Alcança Senhor O Ronaldo E o Marlene Guarda Senhor E traga Em paz Muito obrigado Senhor Que você Dessa cirurgia Muito obrigado Que o Senhor Tem cuidado Ó Deus Leve Cada um De nós Em paz Aos nossos Lares Nos dê Senhor Uma noite Feliz E um Repouso Restaurador E nós Ó Pai Ministramos Em nome De Jesus A palavra Do Senhor Que está Profetizada No Salmo 4 Verso 8 Em Pai Me deis E logo Pego No sono Porque Só Tu Senhor Me faz Repousar Em segurança E cada Vida E cada Vizinho Cada Morador Aqui Da nossa Região De todo Parque das Flores De toda Cidade De Goiânia Posa Ter alcançado Senhor Com a Sua Graça Com a Redenção Com a Salvação Como o Senhor Um dia Nos alcançou Em Cristo Jesus Que o Grande Amor De Deus Nosso Pai A graça De nosso Senhor E único Salvador Jesus Cristo E as Consolações Do Espírito Santo Seja com Cada um De nós E todos Os sinceros Em toda Terra Não somente Agora Mas para Todos Sempre E todos Dizem Amém Determinado Em o Nome Do nosso Salvador Amém E Amém